Considerando as disposições das notas explicativas da lei de emolumentos de São Paulo sobre o tabelionato de notas, julgue o item que segue. Nas escrituras de compromisso de venda e compra, os emolumentos serão de 30% do valor das escrituras com valor declarado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 2,1. Nas escrituras de compromisso de venda e compra, os emolumentos serão de 50%, 50% do valor das escrituras com valor declarado.